O objetivo primário da análise espacial é encontrar e demonstrar padrões, os quais podem estar desconhecidos ou ocultos dentro de um grande volume de dados. Eu vou adicionar quatro itens a esses objetivos, quatro objetivos. Primeiro, medir a distribuição de diversos tipos de fenômenos, sejam fenômenos físicos, sejam fenômenos humanos, sejam fenômenos naturais. Segundo, identificar processos causadores e elaborar cenários preditivos. O que a Débora mostrou é um caso clássico. Quem trabalha com energia elétrica, o pessoal da Coppel está aí, não nos deixa mentir, consegue identificar processos causadores. Qual é o problema? Caiu a luz num dia de chuva. Qual é o processo causador dessa queda de energia? São as árvores, é a própria chuva, o meu ativo está sem manutenção. E como que eu elaboro cenários preditivos em cima desses processos? Um terceiro ponto é ganhar eficiência nas ações de planejamento. E por fim, facilitar a tomar decisão. Eu vou pegar um gancho nesses dois últimos pontos e vou até repeti-los. Ganhar eficiência nas ações de planejamento e facilitar a tomar decisão. Para ilustrar esse cenário, as lojas de smart necessitam expandir os seus negócios. Para expandir os seus negócios, eles precisam instalar um novo centro de distribuição. Foi definida uma área para essa instalação do novo centro de distribuição. E negociando com o município, houve uma redução, houve uns incentivos fiscais para a instalação dessa região. Então, num levantamento inicial, foram definidos, foram mapeados 17.313 lotes possíveis para a instalação desse centro de distribuição. É um universo muito grande. A gente precisa melhorar isso. A gente precisa romper esse desafio do planejamento, aonde eu coloco, com as análises. Então, para resolver ou para facilitar a minha vida, começaram-se os processos de análise. Dentro desses processos, a gente foi definindo requisitos. O departamento de logística tinha alguns requisitos. Como, por exemplo, que está dentro de uma distância de pelo menos dois quilômetros de rodovia. Para minimizar os custos de viagem e facilitar a distribuição dos equipamentos, das mercadorias para as lojas. Dentro desse universo, já aí vem a primeira análise espacial. Um buffer simples, um cruzamento de dados. A partir das rodovias, eu tenho um destaque dos 8.897 lotes possíveis. Eu já diminuo muito o meu universo. Eu possuo outros requisitos, como estar fora de uma área de alagamento. Nessa região, é conhecido que algumas áreas alagam no período de chuva. Então, eu preciso extrair essas áreas. Aí vem uma outra análise espacial. Com a resposta dela, eu tenho uma diminuição e eu passo a ter agora 8.454 lotes. Um outro requisito, esse é clássico. Eu preciso me enquadrar na lei do zoneamento municipal como um lote industrial. Aqui vem mais uma análise, aqui é um filtro. Eu preciso estar dentro dessa lei. Esses lotes em amarelo são os lotes com o zoneamento municipal como industrial. Agora, eu tenho 50 lotes possíveis para a instalação desse novo centro de distribuição. Um outro requisito é que possua pelo menos 20 mil metros quadrados. Para atender a demanda de estacionamento e uma possível expansão, uma possível ampliação. Aqui eu já reduzo bastante o meu universo. Eu tenho agora 26 lotes possíveis. E por fim, para diminuir os custos com aquisição e construção de um novo centro de distribuição, de um novo galpão, eles precisam estar vazios. Olha que coisa interessante. Com quatro ou cinco passos, eu já defini de um universo de 17 mil lotes, eu cheguei em um universo de quatro lotes. Eu já consigo aqui disparar ações. Eu já consigo, por exemplo, pedir para o pessoal do administrativo ir lá para fazer a inspeção, se está dentro daqueles meus requisitos que foram definidos pelo departamento de logística. Eu preciso também já disparar uma ação para verificar quanto custa aquela área, qual o custo de locação ou de compra daquela área. E aí eu já consigo, por exemplo, indo nessa região tirar fotos, anexar essas fotos desse centro de distribuição. De uma forma muito simples, de uma forma muito rápida, a plataforma endereça todo esse desafio de análise espacial. Isso aqui é um exemplo muito simples, mas poderia ser um caso de eu preciso instalar uma nova agência bancária. Eu preciso identificar onde estão os meus clientes, como eu mostrei no exemplo anterior. Eu tenho N cenários onde eu consigo atender aquele desafio ou ultrapassar aquele desafio usando análise espacial. Obrigado, Felipe. Aplausos